Tão importante quanto coletar os dados desses equipamentos é saber utilizar essas informações, porque todos esses dados, todos esses gráficos, que o equipamento vai estar entregando ao software e o software vai estar entregando e te mostrando essas visualizações, se não entendermos, primeiramente, não entendermos a finalidade em si, o objetivo principal da sua análise, dados por si só não dizem nada. Muitas vezes é como se entregar um mapa do tesouro que esteja apenas escrito em texto, passando as informações, em uma língua que você não conhece ou que eu não conheço. Então, se me entregar um mapa em hebraico, por mais que ele esteja sendo muito claro, olha, o tesouro está a 5 metros de você, à sua direita. Se eu não conseguir ler e interpretar, de nada adianta esses dados. Então, esse é o primeiro ponto. É importante entender o que esses dados querem trazer, o que eles traduzem para a gente, o que ele está mostrando para a gente. Então, esse é o primeiro ponto. Tchau.